Bem-vindos e bem-vindas à sessão Luta de Classes. Estamos a gostar desta sala cheia. Giovana Madaloso, acabada de chegar do Brasil, nasceu em Curitiba em 1975, mas vive em São Paulo. É formada em jornalismo, trabalhou como redatora publicitária e escreve guiões para a televisão. O seu primeiro livro foi publicado em 2016 e chama-se A Teta Racional. É um livro de contos sobre a experiência da maternidade e da amamentação. E no ano passado publicou o seu segundo romance, Sweet Tokyo, editado em Portugal pela Tinta da China, e é o livro a que vamos dar mais atenção hoje. A Tatiana Salam-Levi nasceu em Lisboa em 1979, mas cresceu no Brasil. É escritora, ensaísta e investigadora na Universidade Nova de Lisboa. O seu último livro chama-se Vista Chinesa e foi publicado este ano em Portugal, pela El Sinod.